Esse é o Conecta 2022 pelo tela2.com.br e a gente vai falar com o Luiz Barreto, diretor-geral do SBT, diretor da locomotiva, né? Que a gente traz de informação, de comunicação e fala um pouquinho da importância da volta do Conecta presencial, agora na verdade presencial barra híbrido, né? E fala da importância desse 5G, dessa energia limpa que vai ser objeto de discussão hoje, Barreto. Bem lembrado, Mário. O primeiro que nós fizemos, final de 2019, discutia o que seria 2020. Todo mundo errou. Ninguém acertou. Foi excelente o evento, todas as personalidades aqui da região. Essa foi uma questão que nós fizemos com esse primeiro, de trazer gente, empresários, lideranças da nossa região. Infelizmente, no início de 2020, surge a pandemia e aí ninguém podia prever isso, né? Ficamos dois anos praticamente sem nenhum evento. Fizemos em 2021 um evento online que discutiu o turismo também, com feras do turismo, de todos os segmentos do turismo, discutindo essa questão da retomada do turismo após a pandemia. E agora, retomando os eventos presenciais, como você falou, híbrido, além do presencial do público aqui hoje e dos convidados presenciais, nós também teremos convidados online e a plateia online também através do Tela 2, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade de se ouvir especialistas falando sobre temas, dois temas importantes que vão afetar a nossa vida muito em breve. Um já afeta, na verdade, que é a energia limpa, a energia fotovoltaica, já é uma realidade, principalmente uma região como a nossa aqui, com uma quantidade de sol bastante grande, de dias de sol, e o outro é o 5G, que está chegando, que tem toda uma legislação, que tem toda um N interrogações de como que isso vai acontecer e como que isso vai afetar o dia a dia da nossa vida. Não só na velocidade da internet, mas na conexão das coisas, na internet das coisas. Então, tua geladeira vai falar com você? Eu não sei. Vai dizer se acabou tua comida? Não sei. Mas tudo isso vai estar sendo discutido aqui hoje. Bom, eu falei com o Rodolfo, falei com o Sérgio e eles me falaram, a gente falou muito sobre ambientes nichados na internet, né? E isso faz com que o 5G seja, precisa chegar o quanto antes, que isso vai dar um boom muito grande na internet. O caminho digital que você comanda, que é o SBT, o Tela 2, o SBTINterior.com. Como que você imagina isso com o 5G e com essa explosão da internet cada vez maior, cada vez mais crescente, cada vez mais criando outros caminhos? Bom, quando a gente fala em 5G, quando você falou em nichos, né? A gente não pode esquecer que a gente vive numa realidade que não é a grande realidade da maioria da população brasileira. Então, a gente é um nicho. Quando eu digo a gente, não nós, SBT Interior. A cidade, por exemplo, onde nós estamos hoje aqui, São José do Rio Preto, ela é um nicho no sentido que você tem 300 mil pessoas, talvez, que estejam dentro desse mercado, novo mercado, mas talvez você tenha 200 mil pessoas que não consomem nem o 4G, você tem uma senhorinha que não tem nem o gás de cozinha, quanto muito está pensando no que o 5G vai impactar na vida dela. Absolutamente nada, porque ela não está no mercado, ela não foi inserida no mercado. E assim, uma quantidade muito grande de pessoas, de brasileiros, que não estão inseridos nesse novo mercado 5G. Então, o grande desafio que eu vejo do 5G, além da nova tecnologia, além da velocidade, da internet e das coisas, é você ter um preço, as operadoras, as que ganharam o leilão, que elas tragam esses, digamos, esses produtos a um preço compatível com a renda da maioria da população brasileira. Porque senão ela vai estar falando com os mesmos. Eu posso puxar aqui meu celular última geração e sair de um 4G para um 5G, melhorar a velocidade do meu acesso, mas isso não mudou nada da vida da maioria da população brasileira. Maravilha! Esse é o nosso Conecta 2022, presencial barra híbrido. Conversamos aqui com o Luiz Barreto, nosso diretor-geral, e a gente continua mostrando tudo o que acontece na nossa plataforma. Vamos lá! Vamos lá!